O projeto, vai, que, digamos, me lançou para essa coisa da TV em si foi num programa que eu fui jurada, que foi um reality show, o Batalha Makers Brasil. Tinha o Cavalini também, né? Tinha, tinha o Cava, o Edgar como jurado, o Taz apresentando. Então, eu acho que foi daí que eu comecei a ser mais conhecida e chamada. E quando a CNN veio para o Brasil, eles tinham um projeto de um jornal que ficou no ar muito tempo, depois acabou mudando, que ele era um jornal, digamos, um pouco mais leve, que era o Live CNN, apresentado pela Mari Palma e pelo Filipe Siani. E lá tinha um time de comentaristas de diversos assuntos. E aí tinha essa necessidade, ah, será que alguém poderia falar de tecnologia? E foi meio que nessa que eu entrei. Depois, o jornal em si acabou mudando, acho que por conta da pandemia, a CNN estreou no Brasil em março de 2020, então, bem no início. Então, as coisas acabaram mudando. Exatamente. Mas aí, quando eles estavam com uma ideia de um projeto que não era hard news, não era exatamente jornalismo, seria o primeiro projeto mais voltado a entretenimento, o que eles chamam de soft news, que era um talk show, o CNN Tonight, eles me chamaram para fazer um teste. Era esse que tinha o Karnal também? Isso, exato. Era o Karnal, a Gabriela Priori e a Mari Palma, como apresentadoras, como apresentadora, e me chamaram para fazer um teste, e eu não sabia o que era. Só vai, né? Não, foi bizarro, porque... Ah, beleza, posso fazer um teste, não sabia. Quando eu apareci, era uma reunião com o Karnal, aí eu cravei. E aí, depois, logo em seguida da reunião, eu fui para o estúdio. E assim, a minha experiência de estúdio era muito diferente, porque eu tinha participado de um reality show, não era, sei lá, câmeras exatamente em mim, né? O lance, principalmente, do Batalha Makers, o show eram as pessoas que estavam ali, o que elas estavam desenvolvendo, que saíram coisas... O papel era ser natural, né? É, coisas incríveis. Muita gente acha que as pessoas não estavam fazendo aquilo, mas elas fizeram, era impressionante. Eu falava, nossa, se tivesse esse monte de câmera em cima de mim, eu não conseguia fazer nada. Nem desenvolver. Exatamente. E foi uma experiência muito diferente, porque aí, inicialmente, o programa tinha uma hora e meia, e daí eu não sabia cair no estúdio para falar uma hora e meia com o Karnal sobre luto no auge da pandemia. É, isso foi um tema muito fixo, né? Felicidade. Uma hora e quarenta... Então, e digamos, luto na pandemia, isso era junho de 2020. Então, assim, eu nem sei como eu consegui falar disso, porque era um momento muito pesado, era um momento de muitas perdas, em vários sentidos. Então, lógico que essa temática do luto acabou se estendendo também para outras coisas, né? Não só a perda de pessoas queridas, mas foi uma loucura. E aí, depois, me chamaram para fazer mais um teste, e aí foi uma hora e meia falando sobre trauma. Só temas... Bem leve. ...quilos, assim. E aí, passei, rolou. E aí eu comecei a fazer o programa com eles, né? O programa era quatro vezes por semana, né? De segunda a quinta, e eu fazia metade deles, que aí era basicamente 50 minutos, uma hora, a gente literalmente conversando de temas. Então, meio que foi assim, foi meio por acaso, não foi uma coisa que eu procurei, foi acontecendo... Mas isso deu uma virada na sua vida, né? Porque mudou a rotina... Mudou, mudou. Mudou completamente, porque eu acabei diminuindo a parte de desenvolvimento. Eu acho que no primeiro... Assim, 2020, eu continuei, eu estava bastante ativa, principalmente por conta da pandemia, né? Então, estava em diversos grupos que estavam desenvolvendo coisas, desde dispositivos imobiliários hospitalares, até a questão dos EPIs, né? Dos equipamentos de proteção individual. Então, acho que ficou muito conhecido o lance dos face shields, que a galera que tinha impressora em casa começou a imprimir, a fazer. Então, digamos que 2020, eu fiquei muito focada em articular e a desenvolver projetos. Então, coisas que antes... Os médicos nem sabiam o quanto... O quanto que era necessário. Então, sei lá, desde protetores para as pessoas que, sei lá, saíam da intubação, ficavam mordendo e tinham a boca machucada, até travesseiros, blocos específicos para as pessoas ficarem de bruço, né? Porque a intubação de bruço funciona melhor, até os equipamentos de proteção individual. Então, em 2020, eu foquei nisso. Mas em 2021, eu acabei diminuindo esses projetos. E hoje, eu desenvolvo muito pouco perto do que eu fazia antes. Então, eu estou mais comunicadora hoje. E eu sinto falta. Sinto falta de fazer. Nossa! Você sente falta do mão na massa, de não só falar, né? Para caramba. E sim executar. Para caramba. Acho que... Digamos que essa é a minha principal crise. Porque antes, eu era chamada para falar de coisas que eu fazia, que eu desenvolvia. Coisas incríveis, por exemplo. Quando a gente apresentou esse projeto em Harvard, que era uma competição que se chama Biomold, que é de design biomolecular, a gente foi a primeira equipe a trabalhar com a técnica de DNA origami no Brasil. Porque a fita de DNA, a gente consegue dobrar e fazer tanto os desenhos 2D, como também formas tridimensionais. No caso, a gente fez um octaedro truncado de DNA para aglutinar, na verdade, vários reagentes e aumentar a velocidade de reação dentro de biorreatores. Isso para a indústria bioquímica acaba sendo importante. Então, eu falava das coisas que eu estava ali desenvolvendo e eram coisas legais. Isso me empolgava. E aí, hoje, eu falo mais das coisas que as outras pessoas acabam desenvolvendo. Mais teoria, né? Exatamente. Então, rola uma crise. Eu quero muito voltar a desenvolver. Sinto falta. Mas, por enquanto, é o que mais está rolando. E é muito difícil conciliar as duas coisas. Porque são afazeres, digamos, completamente diferentes. Então, aqui, câmeras. Estou conversando com vocês. Leva muito tempo da vida, né? É, exato. É uma coisa muito mais de leitura, de estar atento ao que está rolando. Lógico, toda vez que eu tenho oportunidade de tentar entender tecnicamente como que as coisas estão sendo feitas, eu vou e estudo mais a parte técnica, mas eu não tenho, não faço mais. Então, eu não codo mais, por exemplo. Se alguém pedir para eu desenvolver alguma coisa hoje, eu, com certeza, né? As coisas, elas se atualizam. Eu teria que voltar a estudar. E é muito difícil dividir coisas que são muito diferentes. Uma que é muito introspectiva e outra que é muito social, que eu estou sempre com outras pessoas, falando cada hora num lugar diferente, gravando num lugar diferente. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo, valeu!